Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês meus caros e caras, beleza? Bom, primeiramente quero justificar aqui o meu sumiço aqui no YouTube pra vocês, beleza? Eu sei que vocês podem estar ansiosos aí né galera, pra receber vídeo aqui do meu canal Mas galera, eu vou explicar aqui pra vocês que eu tô sem tempo galera, sinceramente eu tô sem tempo Beleza galera, espero que vocês entendam aí, tem que fazer tarefa de casa, beleza galera? As aulas aí tão chegando, mas isso não justifica né galera, deixa ela tá chegando Mas tem muitos dias pela frente de galera, tem muitos dias de um mês, mas dá pra gravar pra vocês, beleza? Eu quero justificar aqui galera, que aqui em casa tá muito difícil gravar, beleza galera? Tem que fazer muita coisa, tem que arrumar a casa inteira, beleza? E só eu tenho tempo de gravar à noite galera, mas à noite tem vez que eu saio, tem vez que eu vou pra igreja Essas coisas aí, beleza galera? Então hoje aqui eu tô com tempo pra gravar pra vocês, era pra não ter gravado mais cedo Porque pra mandar pro YouTube mais cedo né galera? Mas enfim, eu vou gravar aqui agora porque eu acho mais tranquilo à noite, beleza galera? Eu tô com tempo aqui à noite, então vamos gravar Galera, é isso aí mesmo que você viu na tumb, eu falei pra vocês que ia vir com o play 2 aí né galera? E galera, ele tem uma surpresa pra vocês, beleza? Que eu vou mostrar agora pra vocês Tem uma surpresinha aqui pra vocês, beleza? Desculpa galera, se eu não fiz o que eu vou falar aqui agora, beleza? Bora lá Esse aqui é o play 2 galera Esse aqui é o 2 controle, tudo certinho aí, beleza? Mas aí galera, a fonte dele não tá, a fonte não A lente dele não tá funcionando galera, o cabo sujeito dele estragou Aí você me pergunta, cara, como é que você joga nesse play 2? Como é que você joga? Como é que você põe nos jogos aí, se não que a lente nem funciona? Galera, tem esse detalhezinho aqui ó Como vocês podem ver aqui, HD de 500 GB, cara Tem capacidade pra apoiar mais de mil jogos aí, beleza? É muito jogo pra você botar nesse HD aqui galera Meu pai pagou um dele acho que foi 250, não tô lembrado galera Beleza? Mas ele é 300, 300 e pouco pra cima Beleza? O valor normal dele, mas o cara lá foi gente boa E deixou pra nós pro 250, beleza? E daí instalou uns jogos galera, instalou acho que foi 30 ou 40 jogos, não sei Mas são jogos bons galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês Como é que é esse HD, beleza? Bom galera, esse aqui é o HD de 500 GB Beleza? O cabo de jogo pra caramba Esse cabozinho aqui maior, esse aqui ó Que tem a cabeça maior Ele é o cabo do USB né galera Ele é o cabo do USB, onde você encaixa o USB aqui Ele é de outra entrada né galera? Eu nunca vi essa entrada aqui antes Essa entradazinha aqui E encaixa aqui no USB do Play 2, beleza? E esse aqui é a fonte galera Esse aqui é o cabozinho da fonte, vocês podem ver que a fonte tá bem aqui ó A fonte tá aqui Galera, por que que esse HD tem fonte? Vou explicar pra vocês O cara que baixou pra nós galera Ele falou que aqueles HDs pequenos que o pessoal aí no YouTube ensina Aqueles HDs, acho que aqueles HDs pequenos Eles queimam muito fácil galera Ele por exemplo, tá chovendo ansiosidade demais Ele dá uma trovoada aí bem forte Ele queima galera, beleza? Ele queima muito aqueles HDs Desculpem galera, nossa Eles queimam muito aqueles HDs pequenos, beleza galera? Então esse aqui tem a fonte Porque se queima uma trovoada, um raio aqui em casa Ele só queima a fonte, ele não queima HD, beleza? Então esse aí eu gostei bastante Isso aí valorizou demais O HD, beleza? Eu vou mostrar aquele pra vocês Né galera, eu vou ligar aqui pra vocês Esse vídeo aqui vai ser sem edição, beleza galera? Vai ser sem edição mesmo Vou ligar aqui a televisão Pro pessoal aí não falar que é fake, né galera? Vai que é, o pessoal fala que é fake Aqui galera, tem a chavinha de liga e desliga, beleza? Eu vou dar uma ligadinha nele aqui agora ó Vocês podem ver que acendeu a luz em azul, beleza? Acendeu a luz em azul Eu vou pegar aqui o controle e dar o choque 2 Beleza? Eu vou ligar ele galera Mas, olha o detalhe Eu vou ligar ele Beleza? Eu vou ligar ele galera Olha o detalhe Segura na R1 O pessoal aí que mexe com a galera Ele sabe como é que é isso aí Segura na R1 que vai aparecer a lista de jogos, beleza? Vai aparecer aqui agora a lista de jogos Eu vou... Desligar aqui o flash Pra a visão de vocês ficar melhor, beleza galera? Vou mostrar até os jogos que tem aqui pra vocês galera É... galera Tem alguns jogos que não tem nome Tipo assim Você vai baixar e vai ter que botar em outro nome, beleza? Esse aqui é um joguinho de luta Acho que é... Esqueci o nome galera Sinceramente, esqueci o nome Esse aqui vocês podem ver que tem um Dzinho no meio Ou seja, o Dragon Ball, o Budakai tem Kaixi 3 Dragon Ball Z Esse aqui é o Midnight Club 3 Remix Esse aqui é aqueles joguinhos do Mario, né galera? Aqueles mil jogos do Mario Ben 10 Alien Force, versão Estados Unidos Ben 10 Protetor da Terra, versão Estados Unidos também Tá aqui o Black Bomba Patch 77, né galera? Esse aqui eu acho que usa... Eu achei os uniforme atualizados galera Tá aqui o Bully Tá aqui o Crash Twins Unite Da versão Estados Unidos Mais um Dragon Ball Z, Budakai 3, né galera? Que o Tenkaixi 3 eu achei bem melhor Esse aqui é o Shadow of Colossus Que é um jogaço Flatwatch Flatwatch é assim que se fala? Ghost Ride que é o Montero Fantasma Esse aqui não sei o que que é galera Deve ser algum emulador GTA, 20 City, Stories Aquele negão lá, né? Que parece o CD aí, um careca Grande Theft, o GTA 3 aí Tem o Tomb Raider Legend Tem o Medal of Honor, Vanguard Aí tem mais aqui galera Tem Casa Monstro Tem Naruto Ultimate Ninja 3 Naruto Ultimate Ninja 5 Esse aqui tá tipo com nome... Igual eu falei pra vocês galera Tá com nome diferenciado Só que esse aqui é Os Incríveis Tá aqui também o Need for Speed The Ground 2 Esse aqui é só um emuladorzinho Que eu nunca testei galera Esse aqui é o... PES 2018 Esse aqui é o... Wolverine Origins GTA San Andreas Emulador de... Daqueles joguinhos antigos É... Spider-Man 2 Tony Hawk's Pro X-C4 Tony Hawk's Underground E por fim Twisted Metal Black É isso aí galera Essa é a lista de jogos Que ele baixou pra mim Beleza galera? Galera, você que... Você que tá com problemas aí Na sua lente Você que tá com dificuldade De botar um CD aí galera E o jogo não pegar Eu recomendo bastante Você aí galera Usar o que? O HD de 500GB Galera, eu sei que é difícil De arranjar pra vocês Um HD de 500GB barato né galera Eu paguei no meu 250 Então galera Você que conhece aí rapaz Um pessoal aí que mexe com HD Com jogos de Play 2 Com jogos aí Enfim De geral Pede pra ele Pede pra ele galera Um HD com jogos aí Pra você baixar E galera Esse aqui cabe o jogo pra caramba Cabe uma porrada de jogo Então Pra mim compensa mais Porque o HD Primeiro que esse aqui Ele tem a fontinha né galera Então Se cair um raio Se cair um raio Ele não tem risco de queimar Só que queimar a fonte E tem como recuperar Agora o HD Que é mais difícil né galera Ele é mais valorizado Beleza? Então esse aí galera Esse é o que eu queria mostrar Pra vocês aqui nesse vídeo O meu HD de 500GB E por fim Vou botar aqui no jogo Midnight Club 3 Pra vocês verem ele rodando de boa Aí você clicando aqui no X Vai tá lá Guardando configurações Vamos esperar ele entrar aí Me desculpem aí galera A memória do meu celular Que a gente tinha acabado Ele tinha parado a gravação Mas enfim galera Olha aí o jogo rodando de boa Cara Olha o jogo aí Rodando de boa Eu até tô fazendo as missões dele Tá aqui 47% na Atlanta Galera Roda beleza Roda beleza A única coisa que vai dar uns lagzinhas Só nos vídeos Beleza? Mas isso aí não é Não é muita importância não Cara Tem aqui Certinho galera Você pode até Ousar de botar os códigos aí Beleza? Eu vou aqui Um ano carreira Pra mostrar pra vocês Que tá funcionando tudo Belezinha galera Galera Vale a pena Eu recomendo bastante pra vocês Vale a pena mesmo Aí vai esperar carregar aqui Aquela tela cabulosa né galera Ô nostalgia Aí galera Tive mais um probleminha Como eu disse pra vocês Mas galera Eu tô aqui certinho Eu mostrei pra vocês aí né galera Como é que é o jogo É um jogo muito bacana Enfim galera Antes que a memória do meu celular Cabe Eu quero avisar pra vocês aqui Que vai ter mais vídeos Beleza galera Não se sinta que o meu canal acabou Cara Não se sinta que o meu canal acabou Beleza? Não se sinta aí Como é que se diz Largado aí Beleza? Vai ter mais vídeos Do pessoal que gosta do meu canal Beleza? Mas enfim galera Esse é o vídeo que eu quero mostrar pra vocês Né galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já vai deixando o seu like Beleza? Já vai se inscrevendo no canal Ativando o sininho Beleza? Eu sei que tem muito tempo Que eu não trago vídeo pro YouTube Mas eu queria trazer um vídeo Bem bacana pra vocês Beleza? De dicas aí Beleza? Então é isso aí galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beleza? Falou galera Fui E até mais